Música Houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda indigno e viu como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu meu Jesus, e com este meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu, o sublime e meigo Jesus. Os descresos sofreu, a minha alma salvou, e mudou minhas trevas em mim. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois converte um fiel coração. E por essa paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu, o sublime e meigo Jesus. Os descresos sofreu, a minha alma salvou, e mudou minhas trevas em mim. Música Meu anelo constante é em Cristo viver, meu caminho e seu exemplo marcou. E pra dar-me a vida Jesus quis morrer, sobre a cruz meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu, o sublime e meigo Jesus. Os descresos sofreu, a minha alma salvou, e mudou minhas trevas em mim. Música 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 Música